E o trem vem! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal no YouTube. Estamos em janeiro de 2023 guardando um trem de VP. Eu passo aqui na Travessia da Lagoa, em Formiga, Minas Gerais, com a U20 Pintura da Rede de Capotão. Aí eu peço a você que se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos, dê like, joinha, comente. E o trem vem! É passar aqui, ó, nessa PN lá. O Goriteia já fechou a cancela. Até um carro ali, nem esperou, passou. Motorista imprudente. Passar aqui, ó, é pra lá, senti o timburé. Pintura da Rede de Capotão, U20. Pintura da Rede de Capotão. Vamos lá. Pintura da Rede de Capotão. Pisar aqui me que o fabrics agora fica feliz. Bom tipo de botão! Pintura da Redecação. o trem de vp foi embora o trenzão sentiu timburé